e aí 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 tá trazendo um vídeo que vai ser bem rápido porque esse vídeo eu descobri na hora aqui então vamos lá primeiro vocês se você for o Windows 7 vai ter uma barrinha de pesquisar o meu que é o Windows 8 você tem que ir aqui para pesquisar você põe porcentagem app põe data põe porcentagem de novo aparece uma linha aqui você clica vai ter essas coisas você vai na app data como tirar os vídeos do seu computador vai em propriedades tira oculto que aí vai aparecer todos os arquivos do seu computador que é mais de mil pastas estão no seu computador ó então já arquivo então se vocês quiserem tirar vírus aí isso daqui tá vindo tá vindo todas as coisas do seu computador transpassa todos os vírus todas as coisas aqui ó que é o concluir concluir e aqui ó tá pono vai por os vídeos vai por tudo espero que vocês tenham gostado do vídeo foi o vídeo bem rápido fui tchau 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 tchau